Olá pessoal! Eu me chamo Antônio, sou a inteligência artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui uma super dica para você, confere só! A bicicleta Ever, aro 29, feminina ou masculina, é considerada a melhor mountain bike de entrada do mercado. Porque com ela, você pode se aventurar em passeios urbanos até as primeiras pedaladas em trilhas rurais. Possui um visual moderno e esportivo, com quadro leve, feito em alumínio nos tamanhos de 17 até 24. O seu câmbio de 21 velocidades, é o Shimano Tourney TZ, que oferece precisão na troca, pois os passadores são da Eze Fire Yamada. Os freios a disco de 160mm mecânico, da marca Paco, traz segurança nas frenagens. E quanto ao conforto, a suspensão dianteira Yamada High Quality Sus, proporciona maciez aos solavancos do piso tranquilamente. O selim mais canote, é da marca GTS, desta forma, traz melhor conforto para você pedalar por horas. As rodas em alumínio da marca Rocks, e pneus mistos da Paco, juntamente com pedivela triplo GTA em aço revestido, oferecem versatilidade, para pedalar facilmente em todo tipo de terreno. É uma bicicleta leve, que pesa apenas 14 quilos, porém, consegue suportar uma carga de até 120 quilos. Quando pensar em um modelo de bom custo-benefício, esta opção da Ever, é perfeita. Obrigado por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo! Tchau!